O dia amanheceu aqui no Brookhaven, mas isso não é o Brookhaven original, porque eu não sei se vocês estão vendo lá em cima, mas tem o Cristo Redentor. E é isso mesmo, nós estamos no Brookhaven brasileiro. Mas peraí, essa roupa aqui não tá muito brasileira não, peraí que eu preciso dar um jeito nisso aqui antes. Agora sim, a taxa de cria chegou. E como eu falei, nós estamos no Brookhaven brasileiro, então nós estamos aqui com vários inscritos e inscritas. E vamos lá explorar, como vocês podem ver, tem escrito Brasil lá, então o Brasil dominou o Brookhaven. E eu quero, louco, ir lá visitar o Cristo, então. Vem, gente, vamos lá, vamos lá visitar o Cristo, tá todo mundo aqui, ó, de roupa do Brasil, todo mundo caracterizado. E depois a gente vai fazer muitas coisas aqui que vocês só vão descobrir assistindo o vídeo até o final. Então vamos lá, eu acho que eu vou pegar um carro, né, porque o que tem aqui que dá pra colocar carro? Tem camaro, tem van, eu vou colocar uma van, gente, porque eu acho que uma van... Meu Deus, será que cabe mais gente aqui, gente? Vem, sobe em cima, galera. Meu Deus, me expulsaram da minha própria van, gente, é o Brasil mesmo. Roubaram meu carro. Socorro. Vem, gente, meu Deus, tá todo mundo caindo. Meu Deus, eu acho que vamos só até aqui. Eu tô presa dentro da van, eu tô presa. Aqui, socorro, sai, vem, gente. Vamos escalar o Cristo Redentor. Gente, quando que eu imaginei que eu ia chegar perto do Cristo Redentor aqui do Pão de Açúcar, gente? Eu nunca fui. Quem aí é do Rio? Eu quero saber quem é do Rio. Comenta aí nos comentários que eu quero saber, hein, gente. Vamos subir aqui então. Meu Deus, o ruim que tem que subir de a pé mesmo, porque aqui não tem nada não. Uuuu, gente, olha isso. Cadê todo mundo? Olha, aqui dá pra ter uma vista enorme. E vocês viram lá? Bem lá atrás tem uma favela. E lá tem outra coisa que eu ainda não sei o que é, mas a gente vai explorar. Então, vamos de selfie aqui no Cristo Redentor, gente. Olha só aqui, ó. Uuuu. Meu Deus, será que tá funcionando esse negócio aqui? Ah, não tá funcionando, gente. Eu tive uma ideia muito mirabolante que eu não sei se vai funcionar, gente. Mas, se funcionar, não. Calma, não funcionou do jeito que eu imaginava. Calma aí que eu quero fazer isso, gente. Eu quero muito. Calma aí, eu quero entrar na frente. Gente, não repitam isso em casa, ok? Gente, toda hora me expulsam do meu próprio carro. Que isso? Aqui. Meu Deus. E morreu. Eu acho que eu sofri um acidente, sabe? Mas o carro ainda tá funcionando. Enfim, o Brasil, né? Brasileiro é o brasileiro, gente. A gente dá um jeito. O carro flutuou. Que viagem é essa, velho? Mas, eu vou avisar todo mundo. Vamos na favela, gente. Vamos pro morro. Meu Deus, tem um quebra-mola aqui. Coisa que não tem no Broker Heavy de verdade. E aí? O que tá acontecendo aqui, gente? Ai, meu Deus do céu. Só podia ser no Brasil. Calma aí, socorro. Deixa eu sair do carro que eu preciso ver o que tá acontecendo aqui. Meu Deus, tá cheio de polícia. Eu vou perguntar o que tá acontecendo. Passe pelo outro lado. Meu Deus, gente. O que rolou aqui no hospital? Será? Será que tem tiroteio? Gente do céu. Meu Deus do céu. Só podia ser no Brasil mesmo. Vamos lá, gente. Meu Deus do céu. Vamos pra favela que eu acho que os inscritos já devem estar esperando eu lá. Porque eu falei pra eles irem lá. E eu não apareci lá. Mas tudo bem. Gente. É o Brasil mesmo. Meu Deus. Ok. Vamos lá. Chegamos, gente. Chegamos na favela. Esse jogo ficou muito bem construído. Olha só que bonito. Olha, tem uma bandeira do Brasil lá. Que massa. O que será que tem aqui? Gente. Não façam isso. Meu Deus do céu. Que jogo é esse, gente? Que jogo é esse? Meu Deus. Será que funciona de verdade? Gente. Tá tendo tiroteio aqui. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Aqui. Gente. Mas não funciona de verdade. Afinal, só o Broke Heavy mesmo não é de verdade, não. Ah, vai. É mesmo? Ai, meu Deus, gente. E agora? O que a gente pode ver? Eu quero saber o que é aquilo lá, gente. Porque se a favela tá aqui, deve ser outra coisa, né? É. Mas a gente só vai descobrindo lá. Tem um jacaré aqui. Tome bala, jacaré. Tome bala. É o Gabriel, meu amigo, gente. Olha só. Vai dizer se eu não tô a vibe do Brasil, gente. Meu Deus. Mas vamos lá, que eu quero explorar. Porque eu nasci pra explorar. Quem vem mais? Quem vem mais? É uma teia inscrita. Gente. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Será que fui eu ou será que ela deu o reset? Eu espero que ela tenha dado o reset, gente. Pelo amor de Deus. Meu Deus, eu tô atropelando todo mundo. O que tá acontecendo, tá? Vamos lá, gente. Meu Deus. Calma. Já já eu aviso pros inscritos pra gente se encontrar de novo. Porque é meio difícil de se achar aqui. É um McDonald's. Eu não acredito que tenha um McDonald's, gente. Gente, tô no Mac. No MC Donald's. Ai, eu tô com... Eu tava morrendo de fome mesmo, gente. Vamos a comer o que tem. Se bem que essa menina aqui tem um cachorro quente gigante nas costas dela. Então, eu tô quase pegando o dela mesmo, gente. Ai, eu vou invadir aqui. Vou pegar um cachorro quente. Um cachorro quente não. Um lanche? Mas eu não consigo. Não. Um mac lanche feliz. Poxa. Olha, tem até aqueles brinquedos, sabe? De restaurante, de Mac. Essas coisas. Gente, eu acho que o povo não achou o McDonald's. Meu Deus. É que é muito grande mesmo aqui esse mapa. Mas vamos lá. Tá anoitecendo cada vez mais. E eu preciso de achar um lugar pra morar, gente. Por favor. Porque senão, imagina. Eu vou ficar aqui perdida no meio do nada. Vamos lá. O que é? Esse carro é muito rápido. O que é muito bom. Dá pra você andar por tudo. Gente, eu amei esse jogo aqui. Meu Deus. Eu preciso achar meus inscritos. Mas não tem casa. E agora? Onde é que a gente vai morar? Gente. Vamos pra festa. Será que tá tendo festa aqui? Calma. Vamos pra festa. Nós temos que ir pra festa. Tô no clube, gente. Não consigo responder todo mundo. Mas vamos dançar aqui um funk, assim, super brasileiro. Esse funk aqui não tem como não conhecer, gente. Se você não conhece esse funk, você tá perdendo. Porque é o funk do Eu Gosto de Batata. Então, toca o som aí, DJ. Ai, eu não consigo dançar. Mas toca aí. Vem comer batata. Tem batatinha. Batata é trita. Meu Deus do céu. Só foi fazer a festa que o povo apareceu. Tô falando. Brasileiro gosta de uma festa, gente. Vai dizer que você não gosta de uma festa. Meu Deus do céu. Ela encheu de gente aqui. Socorro. Tô sentindo presa. Um salve pra todo mundo que tá aqui comigo, gente. Meu Deus do céu. Olha só o tanto de gente. Socorro. E, gente, esse Brookhaven aqui brasileiro veio no TikTok. Então, o criador... Eu vou deixar o link do jogo, na verdade, na descrição desse vídeo. Caso vocês queiram vir aqui zoar também e jogar bastante. Gente, o supermercado. Ai, que fome. Tem as mesmas coisas. É, tem as mesmas coisas. Eu acho que ele é um jogo que tá sendo construído ainda. Então, ele vai ter muitas atualizações. Meu Deus do céu, não esqueça de ficaram presos no clube, gente. Calma aí que eu vou subir aí com vocês de novo. Aqui, gente. É um ass... Ó, calma aí. É um assalto. Deixem o like e se inscrevam no canal, hein. Se não... Se não, a Natasha vai te pegar, hein. Corre! Gente, o que todo mundo tem que deixar nos vídeos? Será que eles sabem, gente? Ó, vamos ver. Quem não responder essa, olha, vai levar tiro. Ai, meu Deus. Like, ó. Já acertaram aqui, ó. Like, 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 like. Ah, é. Todo mundo sabe que tem que deixar o like fantástico. Então, se você ainda não deixou o seu, deixa aí. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like fantástico. E se inscrever aqui no canal. Use o meu Star Code Panda quando for comprar Robux ou Premium. É isso. E até o próximo vídeo. Um beijo enorme a todos os inscritos. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natasha Panda Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí Se inscreva no canal.